Olá, meus amores! Nosso quarto exame cidade, Feira de Santana. Com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui, mais uma vez no nosso canal, para um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mith e hoje nós teremos aulas de linguagem. Vamos à aula? Hoje nós vamos exercitar a leitura. A leitura é uma atividade de que todos nós precisamos. É prazerosa e estimula a aquisição de conhecimentos sobre o mundo e sobre si mesmo. A proposta de hoje é fazermos uma comparação de espaços de apreciação das artes plásticas, das galerias de arte, com um espaço de compartilhar leituras, com práticas de leitura individual e coletiva. Vejam esses espaços. O que vocês podem observar aqui dentro desse espaço? O que vocês falam quando vocês vão em uma galeria, né? Quem já teve a oportunidade de visitar uma galeria? Ou pode ser até que não seja uma galeria, que seja um museu também, que a gente vai ver alguns relíquios aí, que fazem parte da história, né? Mas, falando-se de galeria, o que a gente vai fazer em uma galeria? Nós vamos apreciar a arte, né? Nós vamos ver alguns quadros, algumas vezes tem escrituras também. E, diante daqueles quadros, o que se passa naquelas imagens não é uma simples pintura. A gente começa a analisar, a ver os traços daquela pintura, o tipo de pintura que foi feita, o material que foi utilizado, o que aquela imagem representa também. Porque, para cada pintura, tem-se um significado, né? Tem-se um significado atrás daquilo ali. Um pintor, ele não faz uma arte de nada, sem nenhum tipo de inspiração, sem nenhum tipo de estentido ou significado. Tem um significado por trás. E, ao apreciarmos uma arte, nós vamos pintando, fazer uma leitura daquela imagem. Olha mais um espaço aqui. Nesse espaço, além das belas obras de artes e de pintura, nós também temos alguns utensílios e escrituras aí feitas, colocadas aí dentro dessa galeria, assim que as pessoas possam apreciar tais belezas. Aqui, a Pró trouxe para vocês um quadro, que é o Abaporu de Tarsila do Amaral, onde nós iremos fazer uma leitura dessa obra de arte. Primeiro, o nome da obra é de origem tupi-guarani, que significa homem que come gente. Nossa, que forte, né? Homem que come gente. Abaporu significa isso. Mas o que nós podemos ver nessa obra? Nossa, aí, o tamanho do pé, do personagem, a cabeça bem minúscula, né? Temos aí um cacto, a presença do sol, ele está sentado. O que será que significa tudo isso? A cabeça pequena pode significar a falta de pensamento crítico, né? Pessoa que ela não se desenvolve criticamente, né? Ela aceita tudo, ela não tem posicionamento crítico diante de situações. Além disso, o pé grande também pode revelar um forte conexão do ser humano com a Terra. Pode ser que seja alguém que trabalhe com a Terra, né? Por isso que se colocou um pé tão grande nessa imagem. O posicionamento ainda da cabeça e a expressão denotam alguma tristeza ou depressão. Notem que ele está com a cabeça firme, o meu que eu sou, né? Como se ele estivesse triste, deprimido. E assim como acontece com as obras de arte, que a gente faz uma leitura, uma interpretação através das imagens, as obras literárias também apresentam um caráter estético bem interessante. Observem aí essas capas dos livros, né? Que é uma obra de arte também. Além do próprio texto em si, da história que traz esses livros serem considerados uma arte também, a própria capa, a ilustração da capa, ela é uma obra de arte e serve aí para chamar o leitor a ler aquele livro. Aí nós temos aí A Menina que Roubava Livros, um livro muito bom. Os Miseráveis, um livro maravilhoso. Já li várias vezes ele. O Pequeno Príncipe também é uma obra de arte que é lida por crianças e por adultos. Não tem idade para ler esse livro e traz inúmeros ensinamentos. E nós vamos falar dele, inclusive, hoje. Se fôssemos construir uma galeria para livros, que livro você colocaria em uma moldura? Vamos supor que a gente vai pegar uma sala e construir uma galeria. E nessa galeria, ao invés de quadros, nós vamos colocar livros em moldura. Eu sei que vocês já devem ter ouvido vários livros, ouvido várias histórias. que livro você escolheria para colocar uma moldura dentro dessa galeria? Que livro você escolheria? Eu escolhi um. Eu colocaria O Pequeno Príncipe. Por que que eu colocaria O Pequeno Príncipe? Essa história é tão linda, tão linda, que poderia até virar uma obra de arte. Além dessa imagem maravilhosa que tem na capa, inclusive, as ilustrações desse livro foram feitas pelo próprio autor. E o autor, ele, de certa forma, faz parte da história. Porque ele traz alguns conflitos internos, algumas coisas, alguns problemas que atingem a ele, ele coloca ali dentro do livro. E traz inúmeras lições no decorrer da história. Então, por ser uma história tão linda, eu colocaria ela para virar uma obra de arte. O Pequeno Príncipe é uma obra literária do escritor francês Antoine Stéthier de Pé, que conta a história da amizade entre um homem frustrado por ninguém compreender seus desenhos. Inclusive, esse homem que é frustrado é o próprio Antoine e seus desenhos, né? Com um príncipezinho que habita um asteroide, um espaço. E ali, eles têm um diálogo. E vão acontecer inúmeras coisas no decorrer da história. Essa obra, ela é marcada pelo seu alto teor filosófico e poético, mesmo sendo considerada, a princípio, como literatura para crianças. Ela foi escrita para crianças, né? Porém, depois se percebeu esse teor filosófico, né? Há uma reflexão muito grande diante de algumas falas que acontecem aí no decorrer da história. E tem uma estrutura poética também, que é uma estrutura de texto onde aparece o lírico, né? Essa questão dos sentimentos. E eu trouxe aqui para vocês algumas frases que aparecem no decorrer do livro e que eu achei bastante interessante. Traz reflexões para a gente, porque a gente fala desse teor filosófico, né? Faça com que a gente pense e reflita. E uma dessas frases foi O essencial é invisível aos olhos e só pode ser visto com o coração. O que significa essa frase? Olha que frase linda. O essencial é invisível aos olhos. O que é importante de verdade para a gente, a gente não consegue ver. Como assim, Pró? Essa frase faz uma reflexão bastante forte para aquelas pessoas que só se importam com a questão material, com o dinheiro. O que é essencial para a vida da gente, a gente não consegue ver. A questão do amor, do sentimento, é algo que é invisível aos nossos olhos. A gente sente, mas a gente não consegue ver. E que é essencial para a vida da gente. E que a gente só vê com o nosso coração, né? Que é através aí dos nossos próprios sentimentos. Foi o tempo que dedicaste a tua rosa e a fecha tão importante, né? O tempo que a gente dedica para uma pessoa que faça com que essa pessoa se torne tão importante para a gente. Olha aí, mais uma lição do livro Pequeno Príncipe. Se tu vês, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Esse foi um diálogo entre a raposa e o Pequeno Príncipe. Quando o Pequeno Príncipe cativa a raposa, né? Que a torna, no caso, amiga do Pequeno Príncipe, ela diz a ele que ele disse que iria voltar e ela pergunta a que horas. Por quê? Se ele viesse às quatro, ela estaria tão feliz, tão feliz que às três ela já começaria, né? A criar essa expectativa, a ser feliz pela vinda do Pequeno Príncipe que está próximo. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pôr. Olha outra lição ali. Por que a gente se sente sozinho? Porque a gente, às vezes, cria um muro ali na nossa frente e não uma ponte para fazer com que as pessoas cheguem até a gente e cria, assim, um vínculo de amizade, né? De companheirismo, de parceria. Muitas vezes a gente constrói esse muro e impede que as pessoas venham até a gente. Então, as pessoas constroem muros ao invés de criar ponte, que é quando as pessoas... Para que serve a ponte? A ponte liga, por exemplo, uma cidade a outra cidade. Você atravessa a ponte, né? Para ir de uma cidade a outra. Um exemplo. E, nesse caso, na vida da gente, a gente também tem que construir essas fontes, né? Para que as pessoas possam vir até a gente e não construir o muro que é impecante de chegar até nós. Mais uma lição aí do Pequeno Príncipe, né? Do livro Pequeno Príncipe. É loucura odiar todas as rosas porque uma te feitou? Mais uma lição. Por que alguém te machucou? Você deve odiar ou deixar de criar expectativas de querer interagir com outras pessoas por causa de uma única pessoa? Tu te torna eternamente responsável por aquilo que te cativa. Essa frase, ela é muito forte, né? Nós somos responsáveis pelas pessoas que a gente cativa, né? Por exemplo, quando nós cativamos amigos, nós somos responsáveis, nós nos tornamos responsáveis por eles. No caso, uma idade maior, quando uma mulher começa a namorar um homem ou uma, começa a namorar uma mulher, tem a questão da responsabilidade emocional que a gente se torna responsável pelo outro que a gente cativa, né? A prova vai perguntar para vocês agora alguns personagens do livro Pequeno Príncipe. Primeiro, nós temos aí o personagem principal, né? Que é o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe representa a infância inconsciente dentro de cada adulto, simbolizando sentimentos de amor, esperança e inocência. Ao contrário do que muita gente pensa que representaria só a criança e a criança tal qual ela é, não. Ela representa essa infância que fica guardada não só na própria criança, quanto no adulto, né? A infância inconsciente dentro desse adulto. Temos o piloto. O piloto simboliza a atitude de perseguir e lutar pelos sonhos. A sua busca pelo poço do deserto revela a importância de aprender as alunições através da exploração pessoal. temos a Rosa que é a amada do Pequeno Príncipe, né? A Rosa tem uma atitude melodramática e orgulhosa e é simultaneamente convencida e ingênua. Ela é mente que é objeto de amor do Pequeno Príncipe, mas graças ao seu comportamento contraditório faz com que ele parta em viagem porque ao mesmo tempo que ela é ingênua, que ela é linda, que ela é amável, né? E ela vai simbolizar isso, o amor. Ela também é orgulhosa, é melodramática, é convencida. Ela simboliza, portanto, o amor que deve ser cultivado e cuidado. Apresenta características humanas, tanto boas quanto mais, né? E aí, assim, a Rosa, ela vai representar esse ser humano que ele não é totalmente bom e nem é totalmente mal. Nós temos coisas positivas e temos coisas negativas. A raposa, ela aparece na história de forma repetida e misteriosa e estabelece um relacionamento de amizade com o pequeno príncipe. Ela representa a sabedoria, pois, ensina valiosas missões ao rapazinho, né? Sendo as mais importantes, como a gente viu lá, a sociedade com o coração, o essencial é indivíduo aos olhos, são missões dadas pela raposa. O tempo que o pequeno príncipe passou longe do seu planeta, é uma das lições que a raposa deu a ele, né? Fez com que ele valorizasse mais a rosa. Então, o amor implica uma responsabilidade. E aqui, a gente vem falando sobre a questão da responsabilidade emocional. Então, a raposa, ela traz inúmeras lições aí para o pequeno príncipe. O carneiro e a caixa. Temos uma parte onde se fala sobre eles, né? Quando o pequeno príncipe pediu ao piloto para desenhar um carneiro, não ficou satisfeito com o resultado. Assim, o piloto desenhou uma caixa afirmando que dentro dela vivia o carneiro que o pequeno príncipe tinha pedido para desenhar. A caixa simboliza o poder da imaginação capaz de ajudar a contornar problemas que aparecem no dia a dia. Então, dentro da caixinha, a gente vai colocando a nossa imaginação ali para, nesse caso, o sentido seria simbolizar esse poder da imaginação que a gente tem para contornar os problemas que aparecem no dia a dia. Como ele não gostou do carneirinho, foi feita aí uma caixa pelo piloto. Lembrando que esse piloto, na verdade, é o próprio autor. Ele se colocou como um personagem aí da história. O autor, na verdade, ele é piloto também. Esse autor, ele desenhava desde criança e ele se sentia insatisfeito porque ninguém conseguia compreender seus desenhos e ele acabou deixando de desenhar por falta de estímulo e passou a ser escritor. Mas, as próprias ilustrações do livro O Pequeno Príncipe foi feita aí por esse autor. Elefante dentro das boias. Inicialmente, o que foi um dos desenhos feitos por esse autor, né? Inicialmente, os desenhos não entendiam o desenho e confundiam com o chapéu. Esse primeiro desenho aqui parece o que, gente? O chapéu. Então, quando se perguntava que desenho era, as pessoas respondiam que seria um chapéu. Isso porque a jibóia sumeu o elefante. E para explicar esse desenho, o piloto fez uma segunda versão para que as pessoas pudessem compreender. Note que é uma jibóia e dentro da barreira da jibóia aqui tem o elefante, né? E aí, essa versão que ele fez foi uma versão raio-x, que vai revelar esse elefante aí dentro da jibóia. Essa ilustração pretende demonstrar que licença é aquele que vemos na realidade. Mais noção aí do Pequeno Príncipe, do livro, do livro, né? O Pequeno Príncipe. Nem tudo que a gente vê é realidade, né? Às vezes a gente precisa ali começar a dialogar para tentar entender uma situação. Nem sempre aquilo que está mostrando a gente ali é real, né? A serpente, outro personagem aí que aparece na história, ela representa o fenômeno da morte e apesar de falar por enigmas, não requer tanta interpretação com os outros personagens porque ela fala com franqueza. Você consegue compreender esse personagem sem que a gente precise fazer interpretação como aconteceu, por exemplo, com a jibóia e o elefante. O rei. O rei é mandão mas tem um bom coração e ensina a lição que é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar. O rei é outro personagem aí da história. O bêbado. O bêbado representa a ignorância e as pessoas que tentam fugir da realidade ou resolver um determinado problema através do vídeo. Olha só aí, mais uma forte missão do livro, né? Tem também o homem de negócios. O homem de negócios tem a função de caricatura dos adultos que muitas vezes estão envolvidos nos seus negócios e não conseguem aproveitar a vida. É o único personagem que vai ser criticado abertamente pelo príncipe, né? Aquelas pessoas que estão muito ligadas ao trabalho, aos negócios e esquecem de viver, esquecem de apreciar a presença aí dos seus familiares, por exemplo, dos seus amigos, né? de pessoas que gostam daquele ser humano, né? Daquele homem. Temos também o Acendedor de Lampiões. O Acendedor de Lampiões simboliza as pessoas que cumprem determinadas tarefas sem pensamento crítico, muitas vezes fazendo coisas sem sentido ou sem entender o porquê. No começo da história, quando o pequeno príncipe lidar com esse Acendedor de Lampiões, ele acredita que ele é louco porque ele fica o tempo todo ali só apagando, acendendo, apagando, acendendo aquele Lampião e depois ele passa a compreender a importância da função ali daquele Acendedor de Lampiões, uma vez que o dia e a noite nesse planeta acontecem questões de minutos, né? Então, ele tem que estar ali para acender a luz. Só que é uma tarefa automática ali, né? Não exige um pensamento crítico, então, de certa forma, simboliza essas pessoas que cumprem as tarefas, certos tipos de tarefas, sem questionar, né? Sem tentar compreender o que que realmente é aquilo ali e a importância de tal lado. E, para finalizar, a Pró trouxe aqui para vocês um trechinho aí do livro O Pequeno Príncipe que seria o diálogo que ele fez com a raposa. vamos ouvir? Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Peito Educacional. Você já sabe, né? Aqui no canal, toda terça-feira, a gente fala sobre educação. E toda sexta, a gente ouve uma deliciosa história e eu te indico um livro de literatura. Hoje? Hoje é sexta. Ah, que delícia. É dia de ouvir história. Mas se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho e compartilha nossos vídeos. Bom, a história que eu escolhi hoje para vocês é uma história que eu gosto muito. Já falei até aqui no canal. Uma das primeiras histórias que eu li. Aliás, eu acho que uma das primeiras histórias que todo mundo aí já leu, mas eu trouxe ela por um motivo especial porque a indicação de literatura que eu vou fazer hoje para vocês ela é sensacional e tem a ver com a história que eu vou contar. Tá bom? Eu vou contar um pedacinho de um clássico. É, O Pequeno Príncipe. O clássico mesmo, né, gente? Do Anthony de Saint-Exupéry. Quem já não leu essa história ou não tem. Este meu aqui, é o primeiro livro. Olha como ele está amarelinho, antigo, ainda, ó, caindo aqui. Mas este eu guardo com muito carinho. Este aqui é uma edição que eu ganhei da editora Melhoramentos. Mas tem outros, tantas encadernações lindíssimas dessa história. Eu resolvi contar o trecho em que o Pequeno Príncipe encontra a raposa. Vamos lá? Então, senta, pega o pipocão e... Era uma vez. Andando, o menino, então, olha e vê um animalzinho saindo de uma toca. Animal bonito, imponente, diferente. Ele, então, se apresenta. Bom dia! O animal, uma linda raposa, responde. Bom dia! Ele, então, diz. Quem é você? Tão bonito? Tão... imponente? Ah! Muito obrigada! Eu sou uma raposa. E você? É um desses homens que vem caçar? Homem que caça? Não, não. É... Não, não sou eu, não. Eu estou só procurando alguns amigos, algumas coisas para me alegrar, para eu conhecer. Ah, tá. Eu estou procurando um frango mesmo para comer. Mas, olha, olhando para você, bem que você podia me cativar, me domesticar. Cativar? Domesticar? O que é isso? A raposa fingiu que não prestou atenção e disse? Mas eu ainda desconfio que você é um daqueles caçadores. tem o jeito deles. Deve estar aqui atrás de mim, né? Não, não. Não sou caçador. Nem gosto disso. Mas, vem cá. O que é cativar? O que é domesticar? Ah, os homens. Os homens só sabem vir aqui caçar. Eles me caçam e eu caço frango. Eles me caçam e eu caço frango. Me dá chato. Ainda se alguém me domesticasse, me cativasse. Mas o que é isso? E o menino não cansava de perguntar. Até que então, a raposa parece que ouviu e disse? É fácil. É quando você deixa de ser mais um. Por exemplo, agora, você é só mais um. Igual aos homens. Todos iguais. Nenhuma graça. É como várias galinhas. Todas iguais. Nada diferente. É como aqueles trigos ali. Pra mim, não dizem nada. Até porque eu nem como pão. Mas, olhando pra você, veja que seus sabelos são amarelinhos, assim como o trigo. Se você me cativasse, ah, daí sim. Daí sim eu olharia pra aqueles trigos, veria o vento bater neles e pensaria, ah, o meu menino. Mas, por enquanto, você é só mais um. Só mais um. Parece que eu tô entendendo. É como a minha flor. Ela não é mais uma. Ela é a minha flor. É. Cativar. Domesticar é isso. É tornar especial. Mas, pra isso, existem rituais. Rituais. Ah, ritual. O que é ritual? Você fala difícil, raposa. Rituais. São coisas que a gente faz pra que essa amizade, pra que essa situação realmente aconteça. Então, se você tá realmente disposto a me cativar, que eu vou achar o máximo, você tem que fazer umas coisas muito certas. tá bom. Me fala. Tô afim de te cativar. É assim, ó. Venha sempre no mesmo horário. É. Porque se você vem sempre às quatro, lá pelas três, meu coração já começa a palpitar. Eu já começo a ficar feliz só de pensar que você vai chegar. Se você vem a qualquer hora, daí não tem graça. Daí eu nem sei que horas você vai chegar e vai deixar minha vida mais alegre. Ah, outra coisa. Não diga nada. Ah, as palavras só confundem. Apenas olhe. Olhe e sinta. Olhe e admire. É. É assim que os sentimentos nascem. Pelo olhar. Pela conquista. Hum? E outra coisa. Paciência. Porque não se conquista nada de um dia pra noite. Se conquista, se cativa bem lentamente. Com muita paciência. Tá bom. Paciência, mesmo horário, olhar. E assim fez o menino. Todos os dias, quatro horas, ele chegava. O raposo já estava ali feliz. E foi sentando lá longe, mais perto, mais perto, mais perto. E à medida que ele chegava mais perto, aquele sentimento crescia. É. Não é que dá certo mesmo? Não é que eu sinto sua falta? Não é que eu te olho agora de maneira diferente? E é mesmo. As palavras, como é que é as palavras? Se os olhares, se o coração fala mais alto. O tempo passou, era hora de ir embora. E então, o pequeno príncipe chegou, na mesma hora de sempre, e disse, é hora de partir. A raposa, a raposa começou a chorar. O menino ficou desesperado. Por que choras? O que eu te fiz? Eu falei que não queria te magoar e nem te domesticar. Olha aí, você está sofrendo. A raposa olhou e disse, sofrendo eu? Imagina! Não! Estas lágrimas são de alegria. Olha, eu nunca mais vou olhar os campos de trigo como antes. Agora, agora eu os admiro. E quando o vento bate, eu lembro do vento batendo em seus cabelos. Isso é um presente maravilhoso. Que esquisito, mas você, mas você está chorando. Faz assim, ó. Vai até lá na frente e olhe as flores que tem ali. Depois volta aqui, antes de ir embora, para eu te contar um segredo. Opa! Tá bom. O menino, então, foi. Foi até ao campo de flores e começou a olhar aquelas flores que estavam ali. Muitas rosas, inclusive. Ele olhou, olhou, as rosas todas felizes, né? Mostrando sua beleza. Quando ele disse, ah, me desculpem, mas vocês, vocês são só rosas. Elas encolheram e pensaram, só rosas? Mas todo mundo gosta tanto da gente. É. Vocês são só rosas. A minha? Ah, não. A minha é a rosa. É a minha rosa. É a rosa que eu cuido com carinho. É a rosa que eu protejo do vento. É a rosa que eu escuto falar. É a minha rosa do meu planeta. Ah, agora eu entendi o que a danadinha da raposa queria dizer. E voltou até lá para se despedir e saber o tal segredo que ela tinha para lhe contar. Quando ele então se aproximou, ela sorriu e disse, menino, preste atenção. O que a gente tem que ver, a gente só vê bem com o coração. Porque aquilo que é essencial, que é forte, que é verdadeiro, é invisível para os olhos. Ah, e outra coisa, você vai se tornar responsável para sempre por aquilo que você cativa. Não esquece disso. Mesmo à distância, você sempre será responsável por aquilo que você cativa. O menino respirou, pensou e entendeu. Se despediu agora da sua raposa, porque ela não era uma raposa qualquer. e se foi. E o menino não era mais o menino. Era o menino da raposa. O menino dos cabelos da cor do trigo. E ela também nunca mais se esqueceu. Ai, eu adoro o pequeno príncipe. São muitas lições. E a verdade, né, gente? É isso que a gente não pode esquecer. Os sentimentos, as emoções, a amizade verdadeira, a vida do outro. isso são coisas tão importantes. E assim que a gente se aproxima da pessoa, a gente se torna responsável por ela. Que tal trabalhar na escola? Não, esse pequeno trecho com as crianças e trabalhar as competências. Vocês viram aí um pequeno trechinho dessa história de pessoas príncipe de forma contada. Mas se vocês tiverem a oportunidade de ver o curso de todos, façam isso, gente. É muito, muito legal. Agora vocês vão pegar lá o bloco de atividades de vocês, né? Onde tem as atividades e também orientações dos alunos de realizar a atividade caminhada pelo professor de vocês. Não deixem de fazer isso. Vocês serão avaliados a partir dessas atividades. Certo? Um beijinho do coração de cada um de vocês e daqui a pouquinho a provolta com mais uma aula. Tchau, tchau.